15 anos depois da tragédia de 11 de setembro, o complexo comercial Westfield World Trade Center em Nova York abriu as portas no último dia 16 de agosto e custou 1 milhão e 400 mil dólares. Nomes como Apple, Disney Store, a marca de maquiagens italiana Kiko e o reduto gastronômico Italy são algumas das marcas presentes. O shopping fica dentro do prédio Oculus, onde funciona o terminal de transporte do World Trade Center. Passageiros das redes de trem e metrô já circulavam por lá desde março, mas só em agosto o shopping abriu suas portas para o público.